Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações Imagem do Açude Municipal de Cruzeta, que com as fotos chuvas dos últimos dias em 24 horas, já acumula 66 centímetros. Vocês que nos visitam e ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri